Bíblia na mão, no coração e pé na missão, hoje dia de São João Bosco, santo dos jovens, viva a jornada mundial da juventude no Panamá. Deus se revelava a São João Bosco nos sonhos. Ele era devoto de São Francisco de Sales, porque admirava a doçura, a paciência de São Francisco de Sales e educava os jovens com bondade e exigência, flexibilidade e responsabilidade, ternura e vigor. Em tudo, dizia São João Bosco, amabilidade, trabalho, estudo e oração. É assim que ele educou a juventude, curou tantos jovens de males tão injustos que sofria a juventude naquele tempo. Eis a pedagogia dos nossos salesianos, a pedagogia salesiana. São João Bosco dizia assim, dou meu sangue pelos jovens. E ele é o santo de Nossa Senhora Auxiliadora e dizia, ela tudo fez. O sucesso de São João Bosco ele dedica a Nossa Senhora. Olhava no rosto das pessoas e enxergava era o coração. É o santo da alegria, dizia o demônio, tem medo de gente alegre. A alegria é o décimo primeiro mandamento. Faça o bem a todos e o mal a ninguém, se ele ensinava aos jovens. A pressa de São João Bosco tudo estraga. A humildade traz muita tranquilidade. Quereis fazer uma coisa santa? Educai a juventude. Não magoe o irmão com gracejos e gozação. Não escandalize os outros, porque escandalizar e falar ao mar é matar o outro, é assassinar o outro. Não basta amar uma pessoa, ela precisa saber que é amada. Vamos abrir as portas da frente para os jovens pobres, senão eles vão arrombar as portas de trás, as portas do fundo. Ah, que pensamentos fortes de São João Bosco. E com ele, com o sino do agora da juventude, vamos dar mais prioridade aos jovens. E vamos fazer com que o jovem seja sempre apóstolo do jovem. E os jovens rejuvenescem a igreja de Jesus. E fique com Deus. E o sino do jovem seja sempre apóstolo do jovem.